... Motor 40 Não sei quem foi que foi que foi que fui Não vou brincar não, né? Só que eu vou trocar a garatéia agora. Eu vou trocar a garatéia agora. E aí? Eu vou trocar a garatéia agora. Não vou trocar a garatéia agora. É um trato? Trinta e três. 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 Ok, 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 ok Leza! Legenda por Sônia Ruberti